Na sequência, nós daremos início à nossa audiência pública, tá bem? Nós somos três convidadas para essa audiência, satisfeita, porque são três mulheres convidadas, isso nos empodera, e vamos iniciar, então, os nossos trabalhos, desejando que nós tenhamos um bom semestre de lutas em defesa de uma educação pública de qualidade. Bom dia, número regimental, com a presença das deputadas Beatriz Serqueira, Laura Serrano e do deputado Betão. Declaro aberta a 15ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Também registro a presença, remotamente conosco, do deputado Sávio Souza Cruz, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura na ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a necessidade da retomada das nomeações dos candidatos aprovados no edital da Secretaria de Estado da Educação de número 7, de 2017, referente ao concurso para aprovimento de cargos das carreiras de especialista em educação e de professor da educação básica do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Educação e a apresentação de cronograma das nomeações para os cargos vagos existentes. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo nas datas mencionadas. O ofício da senhora Júlia Santana, secretária de Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 3.668, de 2019, 7.805, de 2021, 7.806, de 2021, 7.821, 7.831, 7.847, 7.851, 8.089, de 2021, todos em 8 de julho de 2021. O ofício do senhor Marcelo Lopes da Ponte, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação, prestando informações relativas ao requerimento 7.809, de 2021, em 19 de 6 de 2021. O ofício da senhora Lavínia Rosa Rodrigues, reitora da Universidade Estadual de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 7.813, de 2021. O ofício do senhor Pedro Amaral de Aguiar Gama, secretário municipal de governo da Prefeitura Municipal de Contagem, prestando informações relativas ao requerimento 7.840, de 2021. O ofício do senhor Juracir Schaefer, presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, encaminhando representação por meio do qual esta Casa Legislativa requer que revogue a decisão do governo do Estado de fechar a escola estadual Estevão de Oliveira neste município, bem como se busque por meio do diálogo entre todos os segmentos da comunidade escolar e famílias a melhor solução, com vistas a manter em funcionamento a referida escola. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência retira de pauta, por falta de pressupostos regimentais, o projeto de lei 16.669, de 8 de janeiro de 2007, que estabelece normas para a adoção de material de dados, automático escolar, pelos estabelecimentos de educação básica da rede particular, e a lei 12.781, de 6 de abril de 1998, que proíbe a cobrança de taxa ou mensalidade em escola pública. Autoria do deputado Charles Santos, o relator é o deputado professor Cleiton, a quem eu dou um bom dia e pergunto se V. Exª tem condições de emitir o seu parecer. Bom dia, presidente, bom dia, deputada Laura Serrano, bom dia, deputado Betão, a Denise, bem-vinda mais uma vez. Em condições, presidente. Com V. Exª a palavra. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei nº 232, de 2019, Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto de lei em análise altera a lei nº 16.669, de 8 de janeiro de 2007, que estabelece normas para adoção de material de dados escolar, pelos estabelecimentos de educação básica da rede particular, e a lei nº 12.781, de 6 de abril de 1998, que proíbe a cobrança de taxa ou mensalidade em escola pública. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, retorna agora a matéria a essa comissão para receber para ser o segundo turno os termos do artigo 102.6, combinado com o artigo 189 do regimento interno. De acordo com o artigo 189, parágrafo 1º do regimento interno, segue anexo à redação do vencido, que é parte deste parecer. O projeto em exame visa alterar a lei nº 16.669, de 8 de janeiro de 2007, que estabelece normas para adoção de material de dados escolar, pelos estabelecimentos de educação básica da rede particular, e a lei nº 12.781, de 6 de abril de 1998, que proíbe a cobrança de taxa ou mensalidade em escola pública. Durante o exame da matéria, no primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça opinou por sua aprovação na forma originalmente apresentada. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, por sua vez, entendeu ser necessário, por meio do substitutivo nº 1, efetuar alguns aprimoramentos na redação da proposição, de maneira a tornar mais claro o seu escopo, considerando as diferenças inerentes às condições de fornecimento e utilização do material escolar entre a rede pública e a rede privada de ensino. Reiteramos no reexame da matéria, segundo turno, o entendimento firmado no parecer de primeiro turno quanto ao mérito. Parece-nos de extrema importância salvaguardar os direitos dos alunos matriculados em escolas públicas e privadas, e de seus pais ou responsáveis contra eventuais práticas abusivas que podem ocorrer na relação entre instituição e os estudantes, no que tange à formulação da lista de material escolar e as condições de sua utilização. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 232, barra 2019, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, deputado. Em discussão, o parecer. Encerrada a discussão, em votação, o parecer pelo processo nominal. Como voto, deputado professor Cleiton. Voto favorável, presidente. Obrigada, deputado. Como vota, deputada Laura Serrano. Voto sim, presidente. Obrigada, deputada. Como vota, deputado Betão. Bom dia a todos e todas. Voto sim, presidente. Obrigada. Bom dia, deputado. Deputada Beatriz Serqueira, também vota sim. Aprovado o parecer. Projeto de lei nº 811, em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte Santo de Minas o imóvel que especifica. De autoria dos deputados Duarte Bechir e deputado Antônio Carlos Arantes, eu sou a relatora do projeto e passo a emitir o parecer. De autoria dos deputados Duarte Bechir e Antônio Carlos Arantes, a proposição em epígrafo autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte Santo de Minas o imóvel que especifica. A proposição foi distribuída originalmente à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Administração Pública. Posteriormente, a deputada Beatriz Serqueira apresentou o requerimento 609, de 2019, solicitando que a proposição fosse distribuída também para a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, pleito que foi atendido. Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a emenda nº 1 que apresentou. Por seu turno, a Comissão de Administração Pública ratificou o entendimento da comissão predecessora, opinando pela aprovação da matéria com a emenda nº 1. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188, combinado com o 102, do Regimento Interno. O projeto de lei, em análise, autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao município de Monte Santo de Minas para a construção da Unidade Escolar de Educação Especial. Ao analisar o projeto, a Comissão de Constituição e Justiça baixou o projeto em diligência à Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas e à Secretaria de Estado de Governo, solicitando que se manifestassem a respeito. O órgão municipal enviou a esta casa extensa documentação, comprovando que, no terreno em questão, funcionou a Escola Estadual de Educação Especial Padre Pascoal Berardo, cujas atividades se encerraram no final de 2018. Os quatro alunos remanescentes foram transferidos para a rede de ensino do município, conforme os distâmes do artigo 58 da Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que determina a oferta da educação especial, preferencialmente na rede regular de ensino. A Prefeitura do município também enumerou as medidas adotadas para garantir a efetiva inclusão e aprendizado de cada um dos quatro ex-alunos da Escola Estadual Padre Pascoal. Os estudantes foram transferidos para cursar os anos iniciais do ensino fundamental no Centro Educacional Alcídios de Paula Braga. Foram adquiridos ou reformados equipamentos para uso dos alunos e designados quatro estagiados para acompanhá-los. A Prefeitura relatou ainda a visita de técnicos à Superintendência Regional de Ensino de São Sebastião do Paraíso para orientar a equipe pedagógica sobre como atender esses alunos. Por fim, farta documentação enviada pela Prefeitura é suficiente para comprovar as necessidades de sua rede de ensino, razão pela qual somos favoráveis à aprovação da proposta em análise. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 811, de 2019, no primeiro turno, com a seguinte subemenda, a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Subemenda nº 1, a emenda nº 1. Dá-se ao artigo 1º a seguinte redação. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Monte Santo de Minas o imóvel, com a área de 1.980 m², situada na Avenida Doutora Aristides Cunha, 273 Centro, naquele município. Parágrafo único. O imóvel a que se refere o CAPUT destina-se à oferta de educação básica, especialmente de turmas da educação em tempo integral, pela Rede Municipal de Educação de Monte Santo de Minas. É este o parecer que está em discussão. Encerra-se a discussão em votação. O parecer pelo processo nominal. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Obrigada, deputada. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidenta. Obrigada, deputado. A deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Aprovado o parecer. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei. 1.286 de 2019, 1.342 de 2019. Os pareceres de redação final estão em discussão. Tem os projetos, não é? Os projetos para conhecimento dos colegas são os seguintes. Eu li. O projeto 1.286 de 2019 é de autoria do deputado Tiago Cota. Declara de utilidade pública a Associação Educacional Amor-Amor, com sede no município de São João de Goiabau. E o outro projeto é o 1.342 de 2019, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que dá denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizado no assentamento Estrela do Norte, no município de Montes Claros. Ambos projetos passaram pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Educação. Nós já fizemos a votação e agora está para a redação final. Então, em discussão, os pareceres. Está encerrada a discussão. Em votação, os pareceres pelo processo nominal. Como vota o deputado, professor Cleiton? Por trazendo. Como vota? Voto sim, presidente. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Laura Serra? Pesa no meu dente. Voto sim. Obrigada, deputada. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidente. Obrigada, deputada. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Aprovados os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Eu farei a leitura dos requerimentos, que são de autoria de deputados diversos. E, caso algum colega parlamentar tenha divergência, a gente destaca e vota em separado. Na ausência dos destaques, a gente vota em bloco. Bem, requerimento de comissão de autoria do deputado Cristiano Silveira. Requerimento de número 9.518, de 2021. Deputado que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação. Pedido de providências para que envie os planos de estudo tutorados PET-3 para os professores da rede pública estadual, com no mínimo 15 dias de antecedência em relação ao início do próximo semestre, que está previsto para iniciar no dia 3 de agosto. Com isso, objetiva-se que haja tempo hábil para que os profissionais se preparem e sugiram as adequações ao material didático. Requerimento de comissão 9.519, de 2021, de autoria do deputado Cristiano Silveira. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação. Pedido de providências para que garanta o acompanhamento de professor de apoio especializado, aos alunos que fazem jus ao atendimento educacional especializado, abstendo-se de designar professores sem a devida qualificação para atender aos alunos de educação especial. Requerimento de comissão 9.636, de 2021, de autoria do deputado Cristiano Silveira. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação. Pedido de providências para que realize, com urgência, as reformas na escola estadual. Professor Antônio Fernandes Pinto, localizada no município de Rio Piracicaba, que já foi notificada pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros, por apresentar graves problemas estruturais na edificação, como no telhado, instalações elétricas e hidráulicas. A situação atual do prédio coloca em risco toda a comunidade escolar, sendo inviável o retorno das atividades presenciais, enquanto o Estado não realizar as intervenções necessárias. Requerimento de autoria do deputado Raul Belém. Requerimento de comissão 9.704, de 2021, requer que seja realizada audiência pública para debater a implantação do ensino integral na Escola Estadual Professor Antônio Marques, o Colégio Estadual em Araguari, bem como a manutenção das turmas já ofertadas. Requerimento de comissão 9.706, de 2021, autoria do deputado Fernando Pacheco, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações sobre as nomeações dos professores aprovados em concurso da UENG, mas que permanecem em contratos temporários, muitas vezes atuando de forma precária em suas respectivas disciplinas para as quais prestaram o concurso. Requerimento de comissão 9.708, de 2021, de autoria do deputado Fernando Pacheco, requer que seja encaminhada ao Diretor-Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado e ao Secretário de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de informações sobre a situação do processo de elaboração de projetos executivos para a construção de um novo bloco na UENG Unidade Carangola, com o respectivo lugar na fila que se encontra tal processo, tendo em vista que a gerência de contratação de empresas para elaboração deste tipo de projeto em diversos setores da administração estadual ficam sob responsabilidade do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DRMG. São estes os requerimentos. Como vota o deputado professor Clayton? Voto sim a todos os requerimentos, presidente. Obrigada. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Obrigada, deputada. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidente. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Requerimentos aprovados. Júlio, para quem eu passo a presidência? Vou passar para quem está presente, então. Você é mais nova. É mais velha que eu. Eu passo, vou fazer regimentalmente, Betão. Vou passar a presidência dos trabalhos para a V. Exª, que é o nosso vice-presidente, para que possa submeter à votação os requerimentos de minha autoria. Obrigado, presidente. Presidenta, vou pedir a gentileza que alguns dos deputados e deputadas que estejam presencialmente façam a leitura dos requerimentos em bloco. Pois não, presidente. Farei a leitura aqui. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja formulado o voto de congratulações com a escola estadual doutor Raimundo Alves Torres, localizada em Viçosa. Pelos 50 anos de sua existência e a grande importância da referida unidade escolar para a comunidade escolar. Requer ainda que seja dado ciência dessa manifestação a escola estadual que fica na Rua do Pintinho, nº 601, Bela Vista, Viçosa. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja realizada audiência pública para debater o pagamento do piso salarial profissional dos profissionais de educação básica do Estado, que está garantido no artigo 201-A da Constituição do Estado. Da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja realizada audiência pública para debater as condições da política de carreira dos profissionais de educação básica do Estado. Também requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja encaminhada à governadoria do Estado pedido de providências para que todos os profissionais de educação básica e integrantes do quadro administrativo, lotados nas superintendências regionais de ensino, órgão central, sejam incluídos no grupo prioritário de imunização contra a Covid-19 e na campanha 2021 contra a influenza, tendo em vista o contato direto desses profissionais com o público em um momento de alto risco de transmissão de Covid-19. A deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Patrocínio e à Secretaria Municipal de Educação, nessa cidade, pedido de providências para que seja tomada sem efeito a sindicância administrativa instaurada contra a professora Luana Marissol, que de forma democrática e resguardada pelo seu direito à liberdade de expressão, está dialogando com a comunidade escolar sobre as consequências negativas no que diz respeito ao contágio pelo coronavírus e consequente aumento da Covid-19 na cidade, em virtude do anúncio do retorno das aulas presidenciais na rede municipal de ensino. Da deputada Beatriz Serqueira, pedido de providências para que seja oportunizado aos professores da educação básica dos anos iniciais do ensino fundamental, o direito à escolha de vagas para aqueles que fizeram pedido de mudança de flotação dentro do prazo legal, conforme garante o artigo 75 da lei 7109 de 77. O requerimento 9.568 da deputada Beatriz Serqueira que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para que dê início imediato do processo de reforma da Escola Estadual Manuel Cordeiro Lúcio, que fica no município de Caratinga. A deputada Beatriz Serqueira requer que seja encaminhada a CEPLAG, pedido de providências, para que seja dada continuidade ao processamento dos pedidos de aposentadoria dos servidores da educação básica. A deputada Beatriz Serqueira também apresenta o requerimento para que seja realizado debate público sobre a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas pelo Plano Estadual de Educação previsto na Lei Estadual nº 23.197 de 2018. A deputada Beatriz Serqueira também requer que seja formulado o voto de congratulações com Zélia Profeta, por sua destacada atuação enquanto diretora do Instituto René Rachou, da Fundação Oswaldo Cruz. E requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação a Zélia Profeta no Instituto René Rachou, da Fundação Oswaldo Cruz, na Avenida Augusto Lima, 1715 Belo Horizonte. Presidente, são esses os requerimentos. Obrigado, deputado professor Cleiton. Em discussão, os requerimentos. Em discussão. Em votação. Nominal. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim a todos os requerimentos, presidente. Obrigado. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Deputada Beatriz Serqueira, como vota? Voto sim, presidente. Deputado também, deputado Betão também vota sim. Devolvo a presidência à deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, presidente. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência registra e agradece a presença das seguintes convidadas. Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindicato Minas Gerais, professora presente conosco aqui no auditório presencialmente. Agradecemos a sua presença. Ana Costa Rego, subsecretária da Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos, da Secretaria de Estado de Educação, representando a secretária Júlia Figueiredo Goitacá Santana, que está presente conosco virtualmente, a quem agradecemos a presença mais uma vez aqui na nossa comissão. Ana Cleide de Oliveira Ávila, superintendente da Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão, que está conosco virtualmente. Também agradecemos a sua presença aqui na audiência pública. Eu sou autora do requerimento que deu origem a esta audiência e achei que seria importante iniciarmos, deputado Betão, deputado professor Cleiton, deputada Laura Serrano, iniciarmos os trabalhos desse segundo semestre com uma pauta que é estruturante para as condições de trabalho, valorização da educação. Então, eu preparei rapidamente a minha intervenção, através de um material que será exibido nesse momento, trazendo alguns números e trazendo os questionamentos que me fizeram apresentar esse requerimento. E agradeço aos membros da comissão que o requerimento foi aprovado de forma unânime, nos dando a condição do debate nesta audiência pública. Eu sempre registro, o atual governo do Estado já tem aí seus 31 meses de atuação e algumas questões, principalmente, algumas passaram pelo âmbito da Assembleia Legislativa que eu quero resgatar no momento dessa audiência pública. Pode passar? Bom, primeiro, eu achei que era importante trazer para todos nós o contexto que se relaciona o processo de nomeação e a questão do preenchimento das vagas por concurso público. Nós tivemos duas decisões recentes, uma do STF e a outra do Tribunal de Justiça do Estado, declarando inconstitucional os dois dispositivos legais que nós tínhamos em relação à contratação. Na ação direta de inconstitucionalidade, 5.267, foi declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 10.254, de 1990, que tratou da designação para o exercício da função pública. O julgamento foi finalizado recentemente, agora no início de agosto. O Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 18.185, que é a legislação estadual de contratação temporária. Eu fiz questão de trazer uma aspas que é do conteúdo das discussões da ADI com 1.267, porque tem muito sentido para o debate que nós faremos nessa audiência. Dentro das discussões, eu vou fazer a leitura. A contratação temporária, em caso de cargos vagos, de que trata o artigo 10, inciso 2º da Lei nº 10.254, viola a regra constitucional do concurso público, porquanto se trata de contratações de servidores para atividades absolutamente previsíveis, permanentes e ordinárias. O que o debate no STF nos trouxe, assim como toda a votação no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais? A contratação temporária é uma exceção à regra na administração pública. A regra é o concurso público. E essas declarações de inconstitucionalidade, tanto no âmbito do Tribunal de Justiça, quanto no âmbito do STF, ocorreram porque aquilo que era excepcional tem sido tratado pelo governo do Estado como regra. Então, ano a ano, você tem um volume considerável de contratações temporárias para cargos vagos, tornando uma situação excepcional regra. Se você tem uma situação que é previsível, que ela é permanente, o seu ingresso tem que ser por concurso público. Não pode ser essa dinâmica de contratação temporária que nós, historicamente, vivemos no Estado de Minas Gerais. As duas decisões judiciais ensejaram que, no âmbito da Assembleia Legislativa, nós debatêssemos o assunto a partir de um projeto de lei encaminhado pelo governo do Estado, que se tornou a Lei Estadual 23.750, que foi votada no final de 2020. E um dos acréscimos, que foi resultado do processo legislativo nosso, da tramitação do projeto, está no parágrafo 2º do artigo 1º. O Poder Executivo dará prioridade à realização de concurso público para suprir insuficiência de pessoal. Então, a legislação estadual, ela corrobora com todo o debate do ingresso no serviço público por concurso público, que é preceito constitucional. Bem, aí vêm os números que distoam completamente do que precisa acontecer no Estado de Minas Gerais. Esses dados, eles estão do portal da transparência e a folha de pagamento de junho da Secretaria de Estado da Educação nos mostra que Minas Gerais está com 113.039 contratos temporários e 91.264 efetivos. Então, percebam que nós temos mais de 50% da rede estadual hoje em contrato temporário. Uma situação que ela continua sendo absurda considerando o ingresso no serviço público por concurso público. E aí, nós fomos acompanhando a evolução recente dos editais de concurso. nós tínhamos, no início do governo Zema, dois editais, o edital de 2014, os editais, porque foram vários, e que terminou a sua validade no final de outubro de 2019. Eu me recordo, inclusive, que a época do primeiro Assembleia Fiscaliza, eu cobrei, reivindiquei aqui no âmbito da Assembleia, que o governo do Estado pudesse proceder nomeações, porque nós tínhamos um número enorme de candidatos aprovados, que mesmo tendo preenchidas as vagas, as vagas divulgadas no edital foram preenchidas, nada impediria o Estado de continuar procedendo às nomeações, considerando os candidatos aprovados e classificados no concurso público. O governo Zema fez uma opção de não realizar as nomeações. Nós perdemos aí 30.174 candidatos aprovados que poderiam ter sido nomeados dos editais do concurso de 2014. Perdemos, porque, como o concurso perdeu sua validade, mas nós poderíamos, em 2019, ter tido um número muito maior de nomeações, que pudesse diminuir aquela relação ali acima, entre número de contratos temporários e número de trabalhadores efetivos. Considero grave, porque foi uma grande oportunidade. Nós tínhamos o concurso em vigor, todos os procedimentos já tinham sido realizados, havia reivindicação, tanto do sindicato, quanto do âmbito da Assembleia, para novas nomeações, e nós perdemos aí. Mais de 30 mil pessoas poderiam ter sido nomeadas em 2019, e não foram. Aí, as nomeações. Eu fiz um recorte, a gente pode fazer um recorte que a gente quiser, assim, anual. Eu fiz um recorte de 2014 a 2020, mas poderemos fazer 2013, 2012, até o momento atual. Mas espanta também como é que nós diminuímos o número de nomeações, como se nós já tivéssemos chegado a um patamar, me lembrando que tanto o Plano Estadual de Educação também prevê metas de nomeação, de número de concursados, ser elevado aqui no Estado de Minas Gerais, o que não está sendo cumprido. E nós, então, vamos ver uma evolução, não é uma evolução, porque em 2014, nós tivemos 3.977 nomeações de concurso público. 2015, nós tivemos 15 mil. 2016, 22 mil nomeações. 2017, 15.409. 2018, 7.234. 2019, até então, entre todos os anos completos, nós tivemos 3.097, foi o ano com o menor número de nomeações. nomeações. E 2020, 1.153 nomeações, são os dados públicos, até outubro, que são divulgados no próprio site da Secretaria de Estado da Educação. Então, a gente vem decrescendo no número de nomeações, no momento em que a gente tem um grande número de contratos temporários. Nós sabemos que toda vez que tem discussões de reforma da Previdência em Minas Gerais, passou por essa discussão. Então, a gente teve um número significativo de pessoas que cumpriram algum requisito, que pediram a sua aposentadoria. Inclusive, isso é, Ana, é uma pergunta para o próprio governo do Estado, se o governo está fazendo nomeações para vagas aparentes, porque isso também faz uma grande diferença. Por que faz uma grande diferença? Porque já tem algum tempo, professor Clayton, que o Estado não efetiva, não publica as aposentadorias. E, sem publicar as aposentadorias, o cargo não é declarado vago, por isso que eu estou chamando de vaga aparente. Mas que ele será vago assim que o governo fizer a sua parte e publicar as aposentadorias. Eu tenho notícia de que tem gente desde o final de 2018 e início de 2019 que cumpriu os requisitos e não teve a sua aposentadoria publicada. Então, isso tem um forte impacto, inclusive, na relação de cargos vagos para nomeação. Pode passar? Aqui do edital, que hoje está em vigor, a gente só tem um edital em vigência aqui, se eu não me engano, a vigência termina o ano que vem. Foram 16.681 vagas ofertadas nesse edital. É um edital para professor de educação básica e para especialista da educação. Então, nós temos vários cargos da educação, tanto da escola, o ATB, o auxiliar de serviços, como todas as carreiras das superintendências regionais de ensino sem concurso em vigor, o que, portanto, nos causa preocupação. Os candidatos aprovados no edital de 2017 foram 38.127. Quer dizer, você tem um número superior às vagas ofertadas aprovadas. Quero lembrar de novo que o Estado pode realizar nomeações além das vagas divulgadas no edital, porque há cargos vagos, o número expressivo de 113 mil que foi da folha de pagamento de junho de 2020, a gente tem um número significativo de contratos temporários. E aí, das nomeações do edital de 2017, 53% das nomeações aconteceram em 2018, que foram até então 7.994 nomeações desse edital de 2017. Então, Ana, nossa subsecretária que está aqui conosco, e a Ana Cleide, a superintendência da superintendência de central de perícia, ou seja, nós convidamos CEPLAG, secretária de Estado de Educação, que são as pastas que operacionalizam, definem esse processo de nomeação de concurso público, os meus questionamentos ao governo do Estado são esses. Primeiro, qual que é o planejamento para que os cargos vagos da educação sejam preenchidos por concurso público? Eu estou me referindo a essa base enorme de cargos vagos existentes na rede estadual. Quando acontecerão novas nomeações? Então, qual é o cronograma? Nós estamos no terceiro ano do governo Zema e quando será realizado um novo concurso público para a educação? Porque esse edital, ele não contém todas as carreiras da educação. e nós corremos o risco de, quando esse edital perder a sua validade, nós ficarmos, inclusive, sem novo concurso público. E acrescentaria, inclusive, se há intenção do governo em continuar as nomeações após as vagas ofertadas, porque nós temos 38 mil candidatos aprovados no total desse concurso público, além das vagas ofertadas no edital. Então, esses meus questionamentos. o concurso público, ele traz uma condição importante para a prestação de serviços à população. No caso, o servidor, ele adquire condições de acesso à carreira, que é só por concurso público, adquire condições de não ficar nessa, transitando, nessa instabilidade entre postos de trabalho, além de fortalecer o serviço público como um todo. Então, são essas as minhas considerações que eu queria trazer para o debate com muita expectativa de que nós possamos avançar na discussão aqui nessa audiência. Não é a primeira audiência pública que nós realizamos aqui no âmbito da Comissão de Educação para discutir nomeação de concurso público. E são inúmeras iniciativas de vários deputados, daqui a pouco eu vou fazer a leitura, muitos deputados cobram, fazem a cobrança por uma política mais efetiva de nomeação de concurso público. Sendo essas as minhas considerações, eu vou passar para as considerações da Denise de Paulo Romano. Cleiton, você quer fazer uma consideração? Eu vou. Pode a Denise primeiro, quase depois. Vou passar as considerações para a Denise, na sequência para as nossas convidadas que estão conosco virtualmente. Primeiro a Ana Costa, depois a Ana Cleit. e, na sequência, os deputados que quiserem fazer uso da palavra estejam à vontade. Então, estão conosco na audiência pública. O deputado Sávio Souza Cruz, a quem nós agradecemos a presença, presidente da Comissão de Constituição e Justiça aqui da casa, deputado Betão, vice-presidente aqui da Comissão de Educação, deputado professor Cleiton, deputada Beatriz Serqueira. Denise, com você a palavra. Então, muito bom dia a todos, todas que nos assistem. Muito bom dia. Eu vou cumprimentar todos os deputados que nos acompanham remotamente e saudar a nossa presidenta da Comissão de Educação, a nossa deputada Beatriz Serqueira. Saudar também o professor Cleiton que se encontra aqui conosco. Cumprimentar também as representantes da Secretaria de Estado da Educação que estão aqui na reunião de forma remonta. E saudar a nossa categoria que tenho certeza nos acompanha através das redes de comunicação da Assembleia Legislativa e através das redes do Sindyute que também transmite esta audiência. Bem, me lembrei aqui da, acho que, da vez que estive aqui presencialmente em relação ao debate da reforma da Previdência e de como o número de professores, de trabalhadores em educação que são contratados, é desproporcional ao número de efetivos, um número maior, e como isso impactou, impacta a vida previdenciária dos servidores do Estado de Minas Gerais. governo do Estado se comprometeu com o número de nomeações que foram suspensas usando como justificativa os processos da pandemia e nós seguimos aqui fazendo as cobranças pela retomada desse processo de nomeação e pela ampliação do número de nomeações compromissadas, inclusive aqui na Comissão de Educação e com o sindicato. Ontem nós tivemos uma mesa de negociação com o Estado e eles anunciaram a retomada do processo de nomeação com 3 mil nomeações ainda nesse ano. Mil em setembro, mil em outubro e mil em novembro. todas programadas de acordo com o governo para a primeira quinzena de cada mês. Quero dizer que, primeiro, a retomada desse processo de nomeação é uma conquista da organização do sindicato, é uma conquista e agradecer também à Comissão de Educação através da presidenta de ter feito e iniciado esse processo de cobrança por essa retomada, mas os números ora apresentados que nós já temos conhecimento e que o governo do Estado também tem, foi lembrado disso ontem, são 3 mil nomeações dentro desse universo de 113 mil e 39 cargos contratados. No universo de 30 mil de 30 mil candidatos, mais de 30 mil aprovados para o concurso. Então, é insuficiente. É óbvio que todos que vão ser nomeados nesse processo estão comemorando, porque a conquista de um cargo público, de trabalhadores que já dedicaram a vida ao Estado, porque a maioria já são contratados pelo Estado, é fundamental nesse processo em que nós enfrentamos o desmonte da educação pública, a desvalorização do servidor público, a ideia de que as coisas precisam ser privadas, de que o privado é melhor, a escola privada é melhor, o privado no público é melhor. Então, é uma vitória da nossa categoria, da organização do sindicato, mas é insuficiente de acordo com os números que nós temos no Estado. É absolutamente vergonhoso o Estado de Minas Gerais que já tem várias decisões, legislações, conforme a deputada apresentou aqui na sua exposição muito detalhada e brilhante, o governo do Estado não pode virar as costas para a realização de novos concursos, porque o tecido desse formato de nomeação reiterada, de contratação reiterada ao longo dos anos já está esgarçado e os processos que nós enfrentamos no ano passado e no ano anterior em relação a essas decisões revelam isso. Então, é fundamental que o governo do Estado de Minas Gerais se organize e faça novos concursos e amplie a nomeação para além das vagas deste concurso que está em vigor. Nós ouvimos muito discurso da moralidade, do serviço público, de responsabilidade com os gastos. Um concurso público no Estado de Minas Gerais não é qualquer coisa, é um concurso gigantesco e o concurso não pode aspirar com 30 mil aprovados que não foram nomeados como aconteceu com o concurso de 2014. Ah, nós realizaremos novos concursos. Ok, quando? E se realizaremos nossos concursos, qual o impedimento de posse para o concurso que estava em vigência e que poderia ser, que as pessoas poderiam ter sido nomeadas porque foram aprovadas nesse concurso? Então, essas perguntas também precisam ser respondidas porque o concurso público é a forma de ingresso no serviço público, é uma defesa histórica do sindicato, desde que o sindicato existe, desde que a luta dos trabalhadores existe no país e aqui em Minas Gerais, nós já fizemos greve para ter concurso, sabe, Cleiton? greve para concurso, greve para nomeação, greves para homologação de concursos, então, a pauta do concurso público é uma questão que é de conhecimento de todos os governos que já passaram por Minas Gerais e é de conhecimento do governo Romeu Zema desde o início, quando nós iniciamos lá atrás os processos de apresentação das nossas reivindicações, que são as mesmas desde o início do governo, inclusive em relação à realização de concurso público. Então, eu quero terminar a minha fala dizendo que a conquista coletiva, conquista dessas três mil nomeações é de cada um e cada uma, mas ela é insuficiente em relação ao governo do Estado, ela é insuficiente para suprir a necessidade dos trabalhadores em educação. E eu queria terminar fazendo uma denúncia, eu já trouxe isso ontem para a Secretaria, nós temos enfrentado muitos processos difíceis, mas eu queria dar um exemplo, porque eu acho que é uma coisa tão escabrosa e tão absurda que não pode ficar só no âmbito de procurar o departamento jurídico do sindicato para solucionar o problema. Nós tivemos agora no final do semestre um processo de remoção de servidores, de movimentação de servidores, embora o governo não tenha feito a movimentação do primeiro ao quinto ano, desrespeitando a legislação, e um servidor professor foi removido de Teófilo Otônio para Belo Horizonte com tudo publicado, com todos os procedimentos feitos e quando ele chegou na escola aqui na região da Pampulha, a vaga não existia e ele já se mudou para Belo Horizonte, veio com a família e quando chegou na escola o problema, a vaga não existia. Estou dando esse exemplo, Cleiton, para fazer, e Bia, para fazer essa denúncia aqui, mas não é uma situação de um servidor, nós tivemos muitos casos em relação a isso, da zona da mata, de outras regiões, de servidores que tiveram todo o processo feito e que foram surpreendidos após a publicação e todo o processo finalizado com a fala de que na escola a vaga não existia ou eram três aulas no lugar de 16 aulas, enfim, só para trazer aqui essa questão e dizer que o sindicato já está tomando encaminhamentos em relação a isso, mas acho que é importante a gente fazer esse processo de denunciar e de explicitar o que a nossa categoria tem passado em todo esse período por conta de protelações e de desrespeito à legislação que tornam as questões mais avolumadas para o processo seguinte, para finalizar, a última publicação de aposentadorias que tem tudo a ver com o debate que nós estamos fazendo aqui, foi em novembro de 2019, a última publicação de atos de aposentadoria aqui em Minas Gerais foi em novembro de 2019, então, depois disso, nós ainda temos muitos servidores que adquiriram o direito e que não tiveram o seu direito à aposentadoria reconhecida, nem a sua aposentadoria publicada, que impacta em todas as outras questões do Estado, na escola e, principalmente, nas vagas para o concurso. Muito obrigada, uma saudação de luta e aguardemos com ansiedade a publicação na primeira quinzena de novembro, na primeira quinzena de outubro, na primeira quinzena de novembro, as nomeações e nós precisamos de mais nomeações, mais nomeações e realização de concurso público para os cargos onde não existe concurso em vigor. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Denise. Vou passar para as considerações do professor Cleito. Antes, o professor me permita ler as primeiras contribuições que já chegaram. É como a gente está num momento ainda de atividades remotas, então, a participação das pessoas acontece no chat durante a realização da audiência. Então, a gente tem uma contribuição aqui do Vantuiu de contagem. O governo vai nomear três mil até o final do ano. O concurso já foi prorrogado e vence agora e deve ter no mínimo umas 15 mil pessoas aguardando nomeação. A equação não fecha. E aí? Patrick Rocha, de Conceição do Rio Verde. Em 4 de 8 de 2021, o STF decidiu que Minas Gerais não pode mais contratar professores nos moldes que contratavam. Essa decisão do STF, mais do que nunca, aponta que o governo de Minas precisa nomear todas as vagas dos aprovados. Nomeação à conta gotas gera as mais diversas injustiças. Por que o Estado não nomeia todos os aprovados e cumpre integralmente o direito à nomeação? Chega de morosidade. Vanilza Ramalho dos Santos. Por que só três mil nomeações até o final do ano? A Sara Regina. A Sara Regina é de Licínia. Ela é a próxima classificada para o cargo que está vago em Licínia, que é da Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida, PEB 2, em língua portuguesa. O cargo hoje é ocupado por extensão de um professor efetivo e ela afirma que nem contrato ela conseguiu na escola. Ela pergunta o que preciso fazer para ser nomeada? Quem precisa saber o que está acontecendo? A quem me reporto? Estou trabalhando em outra cidade. Não é justo. Muito obrigada. Deus abençoe. As primeiras contribuições que chegaram aí no chat, vou passar para as considerações do deputado professor Cleiton. Na sequência, passo para a Ana, que é a nossa subsecretária de Gestão de Recursos Humanos e a Secretaria de Estado de Educação, para as suas considerações. Indago também se os deputados Betão e deputados Sávio, que estão conosco virtualmente, também querem fazer uso da palavra. Deputado professor Cleiton, com vossa excelência, a palavra. Presidente, obrigado, mais uma vez, bom dia. Bom dia também àqueles que estão remotamente, deputado Betão, deputado Sávio Sousa Cruz, as duas Anas, Ana Cleide Oliveira Ávila, aqui representando a CEPLAG, a secretária Luísa Cardoso Barreto, a Ana Costa Rego, que representa aqui a nossa secretária de Educação, a Júlia Santana. Eu quero, primeiro, agradecer as perguntas de forma específica, tanto do Patrick, que é de Conceição do Rio Verde, quanto da Sara, lá de Licine, duas cidades do sul de Minas, porque são perguntas extremamente pontuais e, ao mesmo tempo, perguntas que vêm ao encontro do que exatamente eu iria falar. Primeiro, deputada Beatriz Serqueira, parabenizá-la por essa apresentação que mostra duas coisas para mim que são importantes. A primeira delas, o fato de que o Estado trabalha na ilegalidade. Isso é algo assim para a gente discutir. O Supremo Tribunal Federal decretou que é inconstitucional a maneira que é feita de contratação, designação aqui no nosso Estado. Portanto, esse é um problema que precisa ser urgentemente resolvido. Porque, Denise, nós podemos estar diante de uma hecatombe, de uma tragédia na hora em que isso for efetivamente cumprido. A exigência do cumprimento daquilo que foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal, uma ilegalidade nesse processo. Esse é um primeiro ponto. Como que se resolve isso? A solução está posta. É concurso público, nomear aqueles que já passaram no concurso, como a Sara, como o Patrick, como o Vantuiu de Contagem, os nomes que eu me recordo que foram lidos aqui, e tantas outras pessoas aguardam e esperam. Mas eu queria chamar a atenção, porque o sentimento que eu trago aqui é o sentimento daquela ideia do Estado de Minas, do vamos pagar para ver. Ou seja, vamos fazer a reforma da Previdência, a reforma da Previdência vai nos dar elementos para que isso não seja cumprido, e agora vamos para a reforma administrativa. Aí eu quero chamar a atenção dos senhores e das senhoras, professores e professoras designados, professores e professoras e outros servidores da educação dos diversos cargos, para essa questão da PEC 32. que implode diretamente essa expectativa, essa esperança de que nós teremos contratações efetivas via concurso público. Porque o que na verdade a PEC 32 almeja, deseja, é um processo de terceirização e de implosão de todo o serviço público. A pergunta é, o Estado de Minas está pagando para ver, ou seja, está esperando que essa reforma administrativa seja aprovada no Congresso Nacional, porque aí o problema pode ser resolvido de outras formas, e formas inclusive que vão gerar prejuízos enormes ao nosso processo educacional. Também queria tocar num segundo ponto, que é um ponto essencial que foi apresentado aqui pela deputada Beatriz Serqueira. E também muito bem pontuado pela nossa querida Denise Romano aqui, de que há um decréscimo, há uma diminuição das nomeações que foram feitas nos últimos tempos. Inclusive, eu lembrava aqui, deputada Beatriz Serqueira, a Denise, de que nós estivemos na CEPLAG, a senhora até me convidou naquela época como nem comissão de educação, comissão de administração pública. E nós tivemos naquela ocasião sentados com um então secretário de planejamento, a então secretária de educação que permanece no seu cargo, inclusive eu queria deixar aqui publicamente toda a minha admiração ao antigo secretário de planejamento. A Watlevy, que sempre apesar das nossas divergências, sempre foi extremamente republicano, sempre nos recebeu muito bem. mas havia uma promessa lá atrás. Naquele dia, naquela ocasião, final de 2019, que nós teríamos um cronograma no ano de 2020 até julho de 2020, me recordei agora, de que 7.500 pessoas seriam então chamadas. Isso não aconteceu, os números mostraram isso. Esses 7.500 que passaram em concurso público não foram chamados. O que nos garante, pergunta que fica aqui, que esse cronograma das 3.000 pessoas, que é um número altamente reduzido, perto do que a gente tem hoje, que isso será cumprido, já que o que foi prometido lá atrás não foi cumprido. Então, nós estamos aqui falando não só da questão das nomeações, mas aí nós estamos aqui numa comissão representada por professores, eu trago também uma outra reflexão, que é a questão do prejuízo educacional, do prejuízo do processo ensino-aprendizagem, do prejuízo da qualidade do ensino, porque esse processo de designação, de contratação ilegal, ele não estabelece vínculos do professor com a comunidade escolar, ele não estabelece um compromisso até mesmo emocional que é tão essencial quando se fala da relação aluno-professor, da relação aluno-professor com a comunidade escolar, da relação com as famílias, isso porque aquele que é designado hoje, ele não sabe se vai permanecer no cargo amanhã, ou ele tem que participar desse processo de remoção como a Denise trouxe aqui, então essa é uma reflexão que eu trago para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Planejamento, o que nós estamos fazendo aqui não é apenas lutar por um Estado que seja maior e mais presente na vida das pessoas, garantindo aquilo que é constitucional, se tem poucas coisas que o Estado pode oferecer para o mais pobre, entre elas está a educação e para essa educação ser de qualidade, nós defendemos que essa educação ela tem que gerar vínculo, ela tem que gerar acima de tudo a garantia de que aquele professor que está ali na escola continuará trabalhando naquela escola, e isso só se dá através de concurso público e consequentemente de contratação através daquele que o novo tanto fala de meritocracia de forma meritocrática estudou, fez faculdade e passou em um concurso público. Então, o que nós estamos pedindo aqui, vou dizer assim, nada mais é do que uma constatação de que precisamos mudar essa política no Estado de Minas Gerais para que esses mais de 100 mil nomeados possam ter o direito de prestar um concurso público, o que gera inclusive rendimento para o Estado, o que gera uma maior arrecadação previdenciária, o que impacta diretamente no IPSEG e tantas outras coisas que nós poderíamos elencar aqui. Fica aqui então, mais uma vez, a nossa manifestação de que nós precisamos resolver esse problema. E não vamos pagar para ver, E aí eu chamo atenção, professores e professoras, acompanhem a tramitação da PEC 32, cobrem dos deputados federais, da sua cidade, da sua base, para que não venham jogar uma bomba na cabeça do servidor público e uma bomba atômica na sociedade brasileira, caso seja aprovada essa PEC 32, porque aí tudo que nós estamos discutindo, debatendo aqui, também cairá por terra. muito obrigado. Muito obrigada, professor Clayton. Antes de passar para a subsecretária de gestão e recursos humanos, Ana Costa Rego. Ana, eu vou fazer mais algumas leituras, porque tem perguntas também, de modo que a secretaria possa, durante a sua fala, trazer todas as informações. Vem de Vila Valério, o Andres pergunta, vai ter nomeação utilizando a lista de classificação por SRE? O Patrick Rocha, de Conceição do Rio Verde. 3 mil nomeados vão comemorar, mas e o restante dos que passaram nas vagas e não serão nomeados? Quem será o sortudo e quem será o azarado? O Estado não pode tratar nomeações como sorteio. Todos os que passaram nas vagas têm o direito às nomeações. Estes atos geram injustiças com quem não foi nomeado. Tratamento diferenciado, não ferem pessoalizados? É justo nomeações como sorteios? Vou aproveitar, Ana, o questionamento do Patrick e reforçar essa pergunta. Das 3 mil nomeações que foram anunciadas em reunião com o Sindyute nesta terça-feira, quais serão os critérios dessas nomeações, considerando o número de cargos vagos, considerando os cargos divulgados no edital do concurso. Os primeiros mil, depois os próximos mil, estou dizendo daquilo que já foi nomeado, essa questão é muito relevante. O Vantuiu, de Contágio, diz, processo completamente avacalhado, foi usado como critério para contratação do concurso. Quem passou dentro das vagas ficou sem contrato, e quem sequer fez concurso foi contratado. São aí mais algumas aqui, de Rubelita, a Pretinha pergunta, precisamos que apresente em caráter de urgência ainda esse mês o cronograma de pagamento de férias prêmio e espécie. Pretinha, nós vamos discutir esse assunto na audiência pública da Comissão de Administração Pública, que vai acontecer hoje à tarde, 14 horas, vai ser especificamente para discutir férias prêmio. Mas eu vou fazer a leitura completa aqui da sua contribuição. Vou retomar. Precisamos que apresente em caráter de urgência ainda este mês o cronograma para pagamento das férias prêmio e espécie. Desde 2015, aposentei, hoje estou passando dificuldades, querendo meus direitos em receber por pagar tratamento. Se coloquem no lugar do ser humano, não é para luxo, vejam se entendem. Nós vamos debater isso em audiência pública na Comissão de Administração Pública hoje às 14 horas. Eu vou passar para as suas considerações, Ana. Agradecendo pela sua presença mais uma vez aqui na Comissão de Educação e passo para que você possa aí trazer as respostas, os esclarecimentos e posicionamento do Governo do Estado através da Secretaria de Estado da Educação. Com você a palavra. Bom dia, bom dia a todos, bom dia deputada. Beatriz, aqui cumprimento todos os demais presentes da Comissão, aos demais convidados. É com muita alegria que a gente vem aqui hoje para trazer não uma novidade, porque conforme já dito pela Denise, já anunciamos na data de ontem a retomada do processo de nomeação conforme um acordo realizado pelo governo, na pessoa do então Secretário de Estado de Planejamento, do Sr. Alto Levi, com a categoria no sentido de realizarmos 8 mil nomeações que somente não foram possíveis já estarem concluídas neste momento em função da pandemia, isso é algo que eu imagino que a Superintendente Ana Cleide, que está aqui representando a Secretaria de Planejamento e Gestão, possa dar maiores detalhes, eu tenho conhecimento disso, mas vou deixar para a fala dela, então foi tão somente uma questão logística, né Ana, que nos impediu de realizar todas essas 8 mil nomeações no período previamente acordado, então não há que se falar em descumprimento, muito pelo contrário, a palavra do governador e do governo sendo mantida, nunca houve nenhuma perspectiva de não cumprimento, absolutamente, todo o cronograma foi feito de forma a contemplar as 8 mil nomeações, 5 mil delas já realizadas até o momento e infelizmente em virtude do processo pandêmico que nós passamos, não foi possível concluir por conta da realização das perícias médicas e agora com uma mudança no cenário, na situação que passamos, foi realizada uma reunião na semana passada, né Ana, para que a gente pudesse retomar exatamente com essas nomeações que é um compromisso do governo Zema e do governo atual que a gente obviamente não deixaria absolutamente de cumprir, então podemos agora anunciar efetivamente conforme já dito pela Denise as 3 mil nomeações restantes do combinado de 8 mil nomeações, não significa 3 mil nomeações e ponto final, absolutamente, são 3 mil para concluirmos um acordo firmado de 8 mil nomeações pelo governo Zema, então essas 3 mil se darão em lotes de mil que é também uma informação importante, já foi dito e a gente pode repetir e talvez seja exatamente esse o motivo de não fazermos mais nomeações ou em número maior por uma limitação logística que temos de que os lotes não superem esse número de mil e isso também a Ana poderá explicar no momento da fala dela, né Ana? Então daí essa nossa dificuldade também de fazermos nomeações em número maior, em lotes maiores, então são lotes de mil previstos para primeira quinzena de setembro, primeira quinzena de outubro, primeira quinzena de novembro, nós não trazemos aqui a data certa para que não haja geração de uma expectativa e às vezes os dias podem variar porque é um levantamento dessas vagas e caminhamento disso para publicação, uma conferência de CGCOP, né Ana Cliente em todo o procedimento da Secretaria de Planejamento e Gestão, Confecção do ato e publicação, então mas uma garantia que a gente pode dar é que ela vai se dar neste período das primeiras quinzenas dos três meses, sempre foi do interesse do governo e neste caso da Secretaria de Educação cumprir com o combinado das oito mil nomeações, sim, e a boa notícia também é que elas não se esgotam nessas três mil nomeações, obviamente, as três mil nomeações são para cumprir as oito mil nomeações acordadas pelo governo, porém nós teremos ainda um resíduo e eu aproveito aqui a oportunidade para fazer, se vocês me dão licença, fazer algumas pequenas correções de números apresentados, porque nós temos alguns números ajustados, na verdade nós temos ainda cinco mil e vinte e duas, cinco mil e vinte e dois aprovados dentro do número de vagas do edital, então fazendo três mil nomeações ainda teremos dois mil dentro do número de vagas e esses dois mil há um compromisso da Secretaria de Educação de se reunir com a categoria tão logo fechemos, tenhamos concluído as três mil nomeações, não há que se falar disso antes, mas uma vez concluídas as três mil no final do ano iniciamos o ano de dois mil e vinte e dois retomando nossa discussão para providências em conjunto com a Secretaria de Planejamento e Gestão para que possamos nomear o resíduo de dois mil e vinte e dois dois mil e vinte e dois aprovados dentro do número de vagas do edital para que possamos cumprir em definitivo o edital de dois mil e dezessete e ainda temos sim um número de aprovados porém excedentes ao número de vagas que é de vinte e cinco mil cento e quatro vagas diferente das trinta mil e poucas informadas porque há uma nós temos que verificar onde havia vagas efetivamente no Estado então é só um ajuste que é feito porém temos sim vinte e cinco mil e cento e quatro excedentes aprovados do concurso que eu imagino que após a conclusão das duas mil restantes para a conclusão do edital nada impedirá uma discussão do governo pelo menos por parte da Secretaria de Educação não há nenhum óbice a que se retome as negociações de forma a fazermos um novo combinado de nomeações não mais com a obrigatoriedade legal que é a previsão do edital mas sim de uma possibilidade de aproveitarmos esse edital vigente para suprirmos a nossa necessidade queria também deixar claro aqui a questão dos nossos convocados e efetivos essa relação que em algum momento já foi de mais convocados no caso na época eram designados hoje não mais hoje o nome correto são convocados no caso do magistério ele superava o número de servidores efetivos hoje essa relação mudou com um esforço muito grande nos últimos tempos implementado a gente tem hoje na verdade somente no cargo de professor efetivo nós temos 63.624 efetivos na última folha e temos de cargo vago de professor no caso que eu digo cargo vago efetivamente de podendo ser suprido por um concurso público que é aquele que é permanente ordinário que não se refere a projetos temporários etc nós temos 32 mil cargos o restante são cargos temporários ou de projetos como um reforço escolar como outros tipos de projetos da secretaria e temos um grande número de convocados em substituição é importante esse espaço aqui para que eu possa deixar clara essa informação porque quando se olha friamente o número de convocados primeiro que a gente não verifica a carga horária e as vezes eu tenho um convocado para 3 horas 2 horas é uma necessidade temporária excepcional que não justifica por exemplo a nomeação no concurso e temos um grande número de substituições que são necessárias quando há o afastamento do titular do profissional daquele cargo que então são vagas em substituição que não geram também nomeações para aquele cargo então é importante se dizer que no caso do professor da educação básica o número hoje de cargos vagos passíveis de provimento efetivo são aproximadamente 30 mil cargos o que significa metade do número de cargos efetivos que a gente alcança hoje a marca de 63.624 na nossa última folha então isso eu gostaria muito de deixar claro quanto a informação também eu gostaria de aproveitar o momento aqui para algumas correções ou complementações das informações prestadas quando aparece o número de 113 mil designados por exemplo no sistema há que se verificar isso nós temos esse número de temporários que são divididos entre contratos administrativos e convocações mas um grande número que se refere a substituições mais uma vez assim como no caso específico do magistério do professor todas as categorias a gente tem os contratados para cargo vago e os contratados ou convocados para substituição que não geram efetivamente uma substituição por servidores efetivos mas isso aqui não é o que interessa no momento nós concordamos com a informação de que há um número ainda grande de convocados ou de contratados em cargos vagos necessitando de substituição e daí esse interesse do Estado em promover dentro das suas possibilidades efetivamente as nomeações para suprir esse quantitativo eu fiz algumas anotações à medida que as informações iam chegando eu ia anotando pode ser que eu passe por alguma uma coisa que me chamou atenção que é um comentário talvez de algum alguma pessoa que fez aí sobre ah o concurso já está vencendo e a gente ainda não foi nomeado é importante que se diga que o vencimento do concurso independente da legislação vigente que suspende o prazo dos concursos do Estado se fôssemos pela regra geral teríamos o vencimento deste concurso somente em junho de 2022 porque na verdade fizemos a prorrogação do concurso foi interesse do Estado prorrogar esse edital de 2017 por mais dois anos mas no momento temos uma legislação que suspende a contagem desses prazos então logo acabe a pandemia é que contaremos os prazos então temos aí uma longa vigência ainda pela frente desse concurso de 2017 o que nos dá muita esperança de que concluídas as 3 mil nomeações combinadas restantes dessas 8 mil e no início do ano voltando a discutir a nomeação dos 2 mil dentro do número de vagas aprovados para concluir o edital ainda temos um prazo para discutirmos a possibilidade de ampliação das nomeações para além das vagas ofertadas em edital então a secretaria está aberta a essa negociação eu não respondo lógico em nome do governo como um todo há que se fazer todo um estudo também orçamentário financeiro e legal dessas possibilidades obviamente isso é comum e inerente a todo o processo de nomeação porém o que eu trago em nome do governo é esse indicativo de que estaremos abertos assim que o ano de 2022 se iniciar de finalizar as nomeações do concurso dentro do número de vagas eu repito e de tratarmos de novas nomeações a fim de suprir esses cargos vagos de professor da educação básica efetivamente vagos que temos hoje ocupado por convocados e aí ao falar convocados também gostaria só de deixar um registro porque quando quando é de conhecimento obviamente da inconstitucionalidade da lei da 10.254 que tratava da designação então desde o início desse ano que nós não temos mais a figura da designação no estado não havendo que se falar mais em ilegalidade obviamente então já temos novos instrumentos que nos respaldam temos tanto a lei do contrato administrativo respaldando a secretaria de educação e temos um decreto que regulamenta o processo de convocação então é só para deixar registrado que o nome que nós damos hoje aos contratados do magistério na verdade eles são convocados porque eles são por um processo de convocação um processo legal legítimo e que nos ampara e obviamente não é por isso que vamos nos furtar a substituição dos cdc profissionais pelos efetivos ou de darmos prosseguimento ao edital efetivamente e também já adiantando aqui uma outra dúvida levantada que é sobre realização de novos concursos eu entendo que no âmbito da carreira do magistério do professor eu acho ainda cedo para conversarmos sobre isso exatamente em função do que eu disse que é o prazo de validade dele não havendo a lei já seria em junho de 22 e temos aí essa lei promulgada também pela casa pela assembleia no sentido de suspender o prazo da contagem do prazo dos recursos o que nos dá aí um fôlego para a vigência ainda desse concurso e aí sim neste entre quer dizer agora desde agora desse segundo semestre nós já estamos trabalhando no levantamento de possíveis vagas de concurso já em outras áreas da Secretaria de Estado de Educação sim onde temos figuras de contratados ou de convocados e que haja essa necessidade então eu não trago ainda nenhuma notícia final nem definitiva sobre isso porque estamos exatamente fazendo os levantamentos porque foi foi tudo muito rápido o que aconteceu com a gente no Estado com essa declaração da inconstitucionalidade né da 10.254 foi um trabalho que eu considero assim quase hercúlio porque a Secretaria teve que trabalhar num período de tempo num curto espaço de tempo para legalizar exatamente para trabalhar com uma legislação nova para fazer um processo quase todo novo para poder dar continuidade poder atender né os quadros da educação dos nossos estudantes e com isso a gente ficou um grande tempo trabalhando para suprir essa necessidade e somente agora que a gente pode começar a estudar os números destes contratados e convocados para propor a Secretaria de Planejamento e Gestão e com aprovação do Comitê de Finanças do Estado da realização de um novo concurso público para outras áreas são muitos assuntos então assim alguns que eu anotei aqui eu fiz questão de trazer para vocês mas talvez de tudo o mais importante é efetivamente essa notícia já dada ontem fruto dessa negociação na semana passada de retomada das 8 mil nomeações e conclusão das 8 mil acordadas a ocorrerem primeira quinzena de setembro primeira quinzena de outubro e primeira quinzena de novembro esgotando as 8 mil acordadas e não e não é muito importante dizer não são 8 mil e pronto e acabou porque fica parecendo que a gente vai fazer somente mais 3 mil e que vão ficar por exemplo esses 2 mil ainda aprovados dentro do concurso sem ser atendidos absolutamente é somente porque como temos a limitação né Ana acho que é isso que é importante a Ana colocar aqui toda a limitação que a gente tem eu falo logística mas é todo é bem complexo né Ana então nós temos essa limitação dos lotes então não podemos trabalhar ainda com novos lotes ainda esse ano mas com perspectiva para o início do ano eu agradeço muito a oportunidade de trazer essas informações aqui para todos Ana eu que agradeço sua presença aqui conosco mas eu 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 quero reforçar algumas questões para você nos ajudar na compreensão de acordo com primeiro eu vou apresentar um requerimento aqui na comissão para que a secretaria de estado possa discriminar presente a origem né desses 113 mil contratos temporários na educação o que são de aulas que são de cargos não completos né o que são de substituições o que são de cargos vagos já declarados estou apresentando um outro requerimento também para a secretaria nos apresentar o levantamento das pessoas que estão aguardando a publicação da sua aposentadoria que é informação que a gente tem que desde o final de 2018 o estado não realiza a publicação está suspensa né ou realizou pouquíssimas publicações de aposentadoria da educação isso tem um forte impacto porque sem a publicação o cargo não é vago né por isso que eu fiz aquela pergunta de vaga aparente porque teve um determinado momento que nós conseguimos nomeações em vagas aparentes porque elas eram elas eram cargos vagos seriam rapidamente então eu vou fazer essas duas solicitações para que nós tenhamos essas informações possamos atuar no âmbito aqui da assembleia legislativa mas assim a conta ela continua para mim não fechando porque olha só de acordo com as suas próprias suas informações seriam cerca de 30 mil cargos vagos de professor o estado acabou de anunciar 3 mil nomeações até o final do ano sendo essas entre professores e especialistas eu não paro de receber mensagens de profissionais do estado perguntando como é que vai se dar o processo considerando agora que teve fim o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade sobre contratação no estado então quer dizer o estado sabidamente tem um quadro de 30 mil cargos vagos de professor anuncia 3 mil nomeações até o final do ano nós já tivemos ano com 22 mil nomeações então quer dizer que o estado tem estrutura para processar mais de mil nomeações por mês então assim eu vou insistir na nossa necessidade de uma previsibilidade as 3 mil nomeações anunciadas são importantes porque retoma aquilo que estava parado você sabe que eu discordo porque a pandemia serviu para suspender as nomeações a pandemia não foi a justificativa para impedir todo o debate de reforma da Previdência que aconteceu aqui a pedido do governo Zemo ano passado então a reforma da Previdência foi votada no momento de pandemia outras situações e concursos estão sendo anunciados em outras áreas nomeações foram feitas em outras áreas durante a pandemia e se a pandemia fosse uma justificativa no sentido de preocupação com as questões sanitárias o estado convocou todo o seu efetivo para o trabalho presencial o estado está nesse momento enfrentando uma greve sanitária aprovada pela categoria em função da convocação para o trabalho presencial inclusive das pessoas com doença porque teve uma orientação do governo que acabou com o afastamento de comorbidades então tem mais de 200 mil pessoas convocadas para o trabalho presencial então a professora pode ser convocada para o trabalho presencial auxiliar de serviços com comorbidade convocada para o trabalho presencial mas o estado não pode fazer perícia porque está na pandemia então a gente tem que avaliar na verdade o estado já fez convocação presencial no semestre passado se eu não estou enganada no final do semestre já teve convocação presencial dos seus trabalhadores da educação então assim a pandemia é justificativa para não nomear mas a pandemia não é justificativa para manter trabalho remoto da educação porque o trabalho presencial já foi convocado então a gente tem essa e várias áreas teve nomeação de concurso e já teve área é isso que me espanta porque a educação fica para o final da fila você tem áreas que você também tem deficiência de pessoal eu estou citando a segurança pública que tem um número muito inferior porque na segurança pública não tem essa precarização de contratação temporária contendo a educação o governo Zema já anunciou o concurso nós sabemos que um concurso público desde o seu anúncio até toda a tramitação no mínimo um ano isso são dados da CEPLAG a não ser que conseguimos fazer o processo mais ágil mas todo o rito todos os direitos de recursos etc. vai aí quase ou mais de um ano então quer dizer para áreas que você não tenha precarização de vínculo como a da educação já foi anunciado concurso público e para a educação é esse final da fila que eu acho insuportável porque a educação ela é serviço essencial para o debate ideológico do retorno presencial não é o debate que vocês fizeram mas é o debate que eu estou trazendo aqui quanto pressão a gente sofreu porque o trabalho presencial e a educação é essencial mas não é essencial para a gente romper essa precariedade então assim eu queria de novo que você pudesse nos dizer talvez passar para a Ana Cleide e depois retornar para você mas assim qual é a previsibilidade de um cronograma mais permanente de nomeações porque senão a gente vai finalizar 2021 com essas 3 mil nomeações aí vamos chegar no ano que vem aí nós vamos fazer outra audiência aí vai ter outro movimento do sindicato aí vamos ver como é que a gente faz mas na dinâmica do governo esses 30 mil cargos de professor que você mesmo disse que são vagos não serão preenchidos por concurso público não é? na dinâmica de mil nomeações para 4, 5 meses agora depois ano que vem a gente vai ver como é que retoma então é a insistência de uma previsibilidade de ter um calendário nós já vimos que a estrutura do Estado comporta 22 mil nomeações ano imagino que vocês tenham melhorado a estrutura da CEPLAG e da perícia médica nesse governo não é? é o que a gente espera em relação ao governo anterior melhor estrutura mais profissionais mais eficiência e se tem mais eficiência inclusive pode ter mais do que as 22 mil nomeações que nós chegamos a ter nos últimos anos em alguns dos anos anteriores porque a negociação nós duas já estávamos aí nas lutas da educação em lugares distintos mas quando nós conquistamos o cronograma que eu passei ali que foram quase 60 mil nomeações no governo passado isso é uma previsibilidade o governo disse em 4 anos 60 mil nomeações foi cumprido um ano mais um ano menos é claro que a gente ainda batalhou para mais nomeações porque é 2015 2014 a gente só tinha 27% do setor da educação efetivo no estado é um dado assustador então eu quero insistir é nisso nós precisamos avançar para ter uma previsibilidade concurso público quando o governo vai dar resposta para lançamento de edital porque se conseguiu enxergar que a segurança pública tem necessidade de concurso por que não consegue enxergar que tem que fazer isso para a educação e a outra questão é o critério mil contratações mil nomeações no próximo mês quais serão os critérios quais são os cargos dessas nomeações e sucessivamente das outras duas mil que essa foi uma pergunta feita por quem está participando conosco aqui no chat eu vou passar para a Ana Cleide para ela trazer as contribuições e volto para você se nós tivermos mais questionamentos se algum deputado quiser fazer uso da palavra e se a Denise também tiver alguma consideração para que a gente possa avançar aqui na audiência Ana Cleide a Ana Cleide está aqui representando a Luísa Barreto que é secretária de Planejamento e Gestão Ana Cleide eu quero agradecê-la você é superintendente da Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional eu quero agradecer a presença a sua presença aqui na audiência pública da Comissão de Educação mas eu espero ansiosa para que a secretária de Estado de Planejamento e Gestão nos brinde com a sua presença numa audiência aqui na Comissão de Educação porque ela já esteve aqui na casa em outras comissões discutindo assuntos semelhantes então eu espero ter aí a gentileza da secretária com a sua presença aqui comigo também na Comissão de Educação então leve essa reivindicação para que ela esteja porque é importante ter a secretária da pasta escutando e dialogando demandas do maior setor do funcionalismo que é a educação então a CEPLAG para a gente na educação ela é importante porque a gente sabe dessa conexão das políticas de pessoal da Secretaria de Estado da Educação e da CEPLAG então eu ainda fico ansiosa pela presença da secretária de Estado conosco em próximas atividades aqui na comissão então eu te passo a palavra para as suas considerações e depois na sequência eu passo para o deputado Betão Bom dia a todos estão me ouvindo tudo bem sim é o primeiro né dados a questão pericial a gente tem que levar em consideração alguns pontos um deles a perícia Ana Cleide a sua conexão ela está travando e a gente não consegue ouvi-la como boa sequência internet aí gente eu vou sugerir talvez sair e retornar para a sala possa melhorar a conexão porque para a gente é muito importante escutá-la né enquanto você faz essa rotina de sair e retornar eu vou passar para o deputado Betão que ele faz as suas considerações e a gente volta com você talvez se melhora a conexão tá bem deu sorte deputado Betão vossa excelência a palavra vacinado Obrigado deputado Beatriz bom dia então a Ana Costa a Ana que acabou de sair aqui da sala talvez seja melhor ela desligar o vídeo para fluir a conexão e também a Denise que está a nossa coordenadora geral do Sindwood eu serei breve deputada Beatriz presidente todos sabem eu sou um professor do Estado de licença momentaneamente para exercer esse cargo eu sei o que foi aguardar um concurso público para poder participar sei depois de aprovado eu sei o que foi o tempo que nós esperamos para ser chamado ser convocados para assumir efetivamente o concurso e agora eu estou vivendo a experiência também de aguardar a publicação da aposentadoria eu sou quase completo das experiências que nós professores vivemos no Estado talvez ainda vou ter que viver a experiência de aguardar o pagamento da da Séris Prêmio para quem não tirou o Séris Prêmio e e não há um dia sequer que quando eu ando pelas ruas de juiz de fora das cidades vizinhas na área que eu tenho mais atuação a gente não encontra com um profissional da educação desesperado já para a convocação para que seja realizada a convocação do concurso que foi aprovado é realmente é muito desesperador a pessoa perceber que o concurso está expirando ele está colocado para poder ser chamado e isso demora a acontecer e a mesma preocupação que o professor Cleiton o deputado professor Cleiton externou aqui também a minha acredito também da deputada Beatriz Serqueira como da Denise sobre essa questão da PEC 32 que vem sendo tentando ser implementada pelo governo Bolsonaro que praticamente acaba com o serviço público acaba com a estabilidade no emprego acaba com o concurso e que inclusive nós teremos manifestação de greves no dia 18 de agosto contra essa PEC contra essa PEC 32 que foi convocada por todos os sindicatos de todos os níveis da federação de servidores públicos e eu chamo a atenção também daqueles que estão nos assistindo para que tenha atenção com relação ao dia 18 de agosto e aliado àquele projeto SOMAR que o governo Zema também tem patrocinado que todo mundo já sabe está sendo utilizado três escolas como laboratório para entregar as organizações sociais que terão o direito de contratar os profissionais via CLT ou terceirização ou PJ que impacta diretamente na questão da convocação então escutei atentamente aqui os números apresentado pela deputada Beatriz Serqueira e os números daqui também pela Ana Costa também gostaria que esses números fossem explicitados que pudesse chegar para nós na Comissão da Educação numa planilha para a gente poder ter exatamente a dimensão do que é esse tamanho das contratações o que são essas contratações temporárias para um pequeno número de aulas para a gente poder ajudar nesse processo de convocação desses trabalhadores da educação o mais rápido possível porque realmente como eu disse eu já vivi essa experiência e sei como é frustrante as pessoas fazerem o concurso público estudarem serem aprovadas e não conseguissem ser chamadas para ocupar a sua cadeira obrigado presidente obrigado deputado professor Betão estou substituindo aqui a presidente nesse momento e gostaria de passar parece que a conexão já foi retomada certo a palavra para Ana Cleide de Oliveira Ávila que é superintendente da central de perícia médica e saúde ocupacional representando aqui a Luísa Cardoso Barreto que é secretária de Estado de Planejamento e Gestão com a palavra Ana Cleide estão me ouvindo bem agora? sim perfeitamente sim vamos ver bom dia novamente eu tenho que fazer algumas considerações porque pode parecer que a gente não a gente está dando desculpa em relação à pandemia mas não é nada disso não realmente eu acho que a pandemia pegou todo mundo de surpresa e no que se refere a perícia a gente tem que tomar um cuidado muito grande porque o contato ele é muito próximo ele talvez seja tão próximo quanto você vai a um consultório médico para ter uma consulta com seu médico assistente e a gente não pode colocar em risco nenhum profissional a gente não pode também colocar em risco os profissionais médicos como seus pericianos além disso a gente tinha tivemos o problema de vários médicos do grupo de risco em unidades do interior e demandariam essa risca em outras localidades ou em Belo Horizonte e o que geraria um deslocamento aí do periando que também oferecer para as pessoas que estariam se deslocando então realmente a gente teve que fazer a suspensão ainda que como uma experiência inclusive para verificar um período melhor no que se refere à pandemia e agora com a retomada das atividades presenciais a gente pôde esse programa aí de 3 mil vão ficar em 3 mil pessoas sendo periciadas e a maioria mais de uma perícia por pessoa então quando a gente faz uma nomeação de mil pessoas não teremos mil perícias pode ser que essas mil perícias se desdobrem em duas vezes mais ou em alguns casos três perícias o mesmo quantitativo de transito no é forma que a gente pode tipo de pessoa 14 Ana a sua sua conexão está travando está travando nós não conseguimos ouvir é o que você disse pelo menos um minuto anteriormente aí pode retomar seu raciocínio vamos conferir aqui como que a conexão será retomada volta a palavra a você verificada porque a minha conexão aqui está funcionando normal está tudo funcionando normal aqui então aí pode ser no junto vou fazer uma sugestão de você fechar a câmera deixar só o áudio que eu acho que para a gente aqui vai vai ser melhor ótimo aí vocês vão conseguir o melhor né então vamos retomar na questão da que a gente precisa levar em consideração que atualmente nós não podemos ter o mesmo número de pessoas circulando nos locais de perícia médica assim como não podemos ter o mesmo número de pessoas circulando em qualquer lugar então em razão das questões sanitárias isso teve que ser reduzido eu não sei se vocês conseguiram ouvir a parte que eu disse também que uma quando a gente faz mil nomeações não necessariamente ocorrerão mil perícias essas mil nomeações podem se desdobrar em duas vezes mais o número de perícias dependendo do cargo por exemplo se eu estou lidando com professor eu tenho a perícia médica e eu tenho a perícia fonoaudiológica então nesse sentido a mesma pessoa se submeterá a duas avaliações periciais isso pode duplicar o número de perícias e levando em consideração essa quantidade de pessoas que eu posso circular nos locais periciais eu tenho que realmente reduzir então quando a gente fala em três mil nomeações para esse ano ainda pode parecer que são poucas nomeações mas quando você vai pensar na questão da logística essas três mil nomeações ela representa um número muito grande no que se refere aos procedimentos então assim algumas considerações que eu gostaria de reforçar aqui com vocês além disso em algumas unidades periciais a gente não consegue nem mesmo a contratação de médico perito em razão da distância e outras situações que possam gerar esse tipo de impedimento dessa contratação e o que o que demanda um deslocamento também dessas pessoas para Belo Horizonte ou para outras unidades periciais mais próximas então isso também gera uma logística muito específica no que se refere aos agendamentos do pré-admissional do exame admissional então nesse sentido a pandemia realmente ela trouxe um transtorno para a gente porque se antes a gente poderia ter um deslocamento ou um comparecimento de duas mil pessoas mês por exemplo que poderia acarretar 24 mil nomeações no ano nesse sentido a gente teve que reduzir então agora retomando as atividades a gente pode estar trabalhando com uma quantitativa de mil nomeações pelo menos neste momento e esperamos que para o ano que vem isso possa vir a melhorar e a gente pode ter um procedimento para que a gente possa conseguir a realização de número maior de perícias para fomentar essa nomeação em uma maior escala e outro ponto é que a CEPLAG está sempre aberta à discussão seja com as entidades de classe o CINDIUT seja com a própria assembleia a gente está sempre à disposição a discutir qual que é o melhor caminho para a resolução dessas questões aí hora colocadas que realmente são muito relevantes e eu estou à disposição caso vocês ainda tenham dúvidas obrigada Ana Cleide eu acho que eu vou ter que encabeçar mais um movimento que é por concurso público e nomeações na perícia de modo que a gente é então acho que essa é a próxima batalha eu vou levar lá para a administração pública porque não é possível no universo que nós temos 113 mil contratos temporários e sabidamente aqui mais de 30 mil cargos vagos na educação o estado não ter logística para nomear e sabendo da sua dificuldade de logística em 3 anos não ter feito nada para melhorar a sua logística então mais uma batalha para que a gente fortaleça a central de perícia médica e saúde ocupacional do estado porque nós precisamos resolver esse gargalo de nomeações não é um assunto novo não é gente desculpa o trocadilho não é trocadilho por causa do partido do governador mas se tem uma coisa que não é nova é essa demanda da educação a demanda de um volume assustador de cargos vagos uma situação de concursos públicos que nunca conseguem resolver ou equilibrar o número de cargos de nomeados com o número de cargos vagos perdemos mais de 30 mil pessoas que poderiam ter sido nomeadas em 2019 o governo Zemo optou por não continuar as nomeações poderiam ter sido feitos antes do edital anterior que tinha mais cargos mais carreiras enfim o que significa que nós vamos tratar desse assunto muitas vezes aqui na comissão de educação nesse semestre eu vou passar as considerações da Denise e na sequência Ana eu retorno para você a gente vê se tem algum deputado que quer fazer mais alguma consideração os encaminhamentos eu já me antecipei que serão feitos e votados em reunião posterior e a continuidade da nossa tarefa de fiscalização e atuação para o fortalecimento da educação que passa por nomeação dos concursados Denise com você a palavra para suas considerações muito obrigada deputada da Bia companheira professora como eu das séries iniciais eu só queria fazer algumas considerações a respeito de todos os elementos que foram trazidos aqui pela representação da secretaria é porque fica nos parece que a nomeação do concurso que é uma previsão constitucional precisa ser passível de processos negociais a obrigação do governo é nomear os aprovados em concurso e se o número de aprovados é superior o número de vagas divulgadas é inferior às vagas existentes o governo precisa se esforçar para fazer o processo de nomeação para essas vagas é uma novela é que não tem fim nós já estivemos nesse mesmo lugar em outras situações e é fundamental que a nossa categoria seja nomeada nós não estamos dizendo não é nada inédito a deputada disse aqui não é a primeira vez que tratamos desse assunto já pude externar através das mesas de negociação entre o sindicato e a secretaria a nossa insatisfação e nosso posicionamento para que se amplie o processo de nomeação dos servidores e para que se faça concurso para as áreas que não existem concurso e precisa ser o segmento através do governo de um mandamento constitucional nós não estamos aqui dizendo se o governo faz ou poderá fazer se quiser o concurso público está previsto na constituição e pelo que nós sabemos por enquanto a constituição ainda não foi rasgada nesse aspecto neste embora a PEC 32 queira destruir completamente essa prerrogativa do serviço público além disso acho que é importante fazer uma observação que acho que teve um problema de comunicação entre o setor de perícia e as justificativas trazidas pela superintendente de impedimentos e de ampliação do processo por conta da pandemia é bom lembrar nós estamos numa greve sanitária porque o governo convocou os trabalhadores para o retorno presencial na escola então faltou combinar aí o critério de que para a realização de perícia nós temos problemas e para a abertura da escola mesmo nas condições que nós temos enfrentado não houve nenhum problema então reafirmar que é importante dizer que nós estamos numa greve sanitária em todo o estado de Minas Gerais para os trabalhadores que foram convocados presencialmente para o trabalho para finalizar a minha fala vou repetir o que eu disse na primeira fala nós precisamos de mais nomeações 3 mil nomeações que já estavam compromissadas fica parecendo que as 3 mil elas já estavam compromissadas o processo foi suspenso pelo governo de nomeação e fica parecendo que as 3 mil são além do que já estava sendo do que já havia sido compromissado nós precisamos de mais nomeações nós precisamos de mais responsabilidade com recurso público porque o concurso público ele tem um custo para o estado e ele precisa ser esgotado todos os cargos que foram aprovados porque os cargos existem todos os candidatos que foram aprovados mesmo fora das vagas mesmo excedentes precisam ser nomeados não podemos permitir a opção de que nós vamos nomear somente dentro das vagas e vamos manter a situação de vínculo precário apesar de ter mudado o nome de contratados para convocados continua sendo vínculo precário continua sendo o vínculo anual que todo ano a professora precisa correr o trabalhador em educação precisa sofrer o mês de janeiro correr atrás do processo de designação de contratação temporária mesmo já tendo sido aprovado um concurso público isso é uma questão muito concreta muito cotidiana para a nossa categoria então é necessário a nomeação desses cargos vagos e a realização de novos concursos públicos para a educação nós não podemos ficar de novo para depois o estado não pode escolher qual é a área mais importante para a realização de concurso sendo que nós temos na nossa categoria no quadro setorial da educação este volume enorme de servidores com vínculo precário de trabalho muito obrigada pela oportunidade um abraço para a categoria que nos assiste uma saudação de luta para toda a direção que também nos assiste a direção estadual do Sindiute e dia 10 assembleia estadual para definir assembleia estadual de forma remota para definir os nossos novos passos em relação ao enfrentamento a situação de pandemia e a defesa da nossa vida e da nossa integridade enquanto trabalhadores em educação e a de nossos alunos também muito obrigada obrigada Denise eu vou passar as considerações para a subsecretária de gestão de recursos humanos Ana Costa Rego e na sequência eu vou finalizar com os encaminhamentos antes Ana só deixa eu verificar se tem mais algum questionamento aqui tem mais gente questionamento além do que desse daqui vou fazer a leitura porque daquilo que for de questionamento a secretaria já pode nos colocar chegou aqui de rubelita Ana uma situação que eu também recebi pelo whatsapp para a gente ver como é que a secretaria está encaminhando que é a ampliação da carga horária do cargo do servidor a gente sabe que o servidor quando tem uma carga horária menor do que o cargo pode solicitar ampliação eu recebi aqui no zap por exemplo uma demanda de quem está há três anos aguardando a autorização de ampliação da carga horária isso é fundamental para quem quer pedir aposentadoria já cumpriu os requisitos para ampliação do cargo isso não está acontecendo então se você puder nos dar um direcionamento como é que a gente vai resolver esse problema da ampliação do cargo que o servidor tem direito e não está sendo autorizado agora vamos aqui de novo o patrick de concessão do rio verde quero agradecê-lo patrick pela participação aqui conosco durante toda a audiência secretária anacosta uma sugestão quatro lotes de mil e trezentas nomeações setembro outubro novembro e dezembro o estado nomeia todos os que passaram nas vagas e pode nomear os primeiros classificados nas srs o estado cumpre a nomeação de todos os aprovados cumpre o direito e fica melhor visto pela categoria da educação então fica aí a sugestão do patrick tem uma demanda também que ela é real quando acontecem as nomeações imediatamente tem um servidor contratado que está no lugar daquele servidor que vai ser nomeado então quando a gente deixa o início do ano com nomeações nós corremos sempre esse risco do contratado que acabou de ser designado perde o cargo porque tem nomeação de concurso público então essa operacionalização ela é importante às vezes é o primeiro colocado na lista e pode perder a vaga quando chega um concursado então essa matemática aqui do patrick pode ser uma sugestão interessante eu queria já pedir incorporando essa sugestão dele que você possa levar para a secretaria em consideração de modo que os cargos do concurso os cargos divulgados no edital possam ser todos nomeados esse ano Pretinha Rubelita antes de nomear e eu vou fazer também Cleide um pedido de esclarecimento dos problemas enfrentados pela perícia quando do ano em que foram processadas 22 mil novas nomeações para a gente entender qual é o problema de estrutura de vocês de modo que a Assembleia Legislativa possa ajudar nós estamos sempre com algum projeto do governo aqui é de iniciativa dele que portanto a gente pode melhorar aperfeiçoar verificar marcar uma reunião com a secretária nós queremos mais nomeações e a estrutura para isso a gente já viu que a pandemia não pode servir de justificativa para nada vocês estão convocando 200 mil pessoas para o trabalho presencial então o debate da pandemia não é impedimento para ações do governo do estado porque quem convoca pessoas com comorbidade para o trabalho presencial pode realizar as demandas de nomeações pretinha de rubelita é sobre ampliação eu já fiz a sugestão aqui a pretinha para ver como é que resolve e ela faz uma discussão Ana é de que não há autorização de ampliação quando é turma da educação de jovens e adultos ela diz o seguinte absurdo o que acontece na educação turma de EJA serve para preencher cargo de quem toma posse mas eu aguardo três anos para aposentar e saíram aulas de EJA e não pode ampliar minha carga horária com EJA difícil entender essa situação esperando quatro aulas surge da EJA mas eu não posso ampliar aí vai nomear outros colegas porque ampliar meu carro porque não ampliar meu cargo para me aposentar então essa é uma demanda vamos ver aqui Consuelo de Belo Horizonte estou na condição de contrato temporário aguardo nomeação a situação é ruim segurança nenhuma garantia e rotatividade são desgastantes caros e injustos mas além disso há um ponto que me incomoda como percebi nas últimas três escolas em que trabalhei atendendo alunos de ensino fundamental e médio ao trocar de escola todos os anos tendo como na minha disciplina tendo como na minha disciplina um ela continua aqui absurdo nós professores trabalhamos 10, 15 horas por dia durante o reamp força tarefa e busca ativa não faltaram e não é possível nomear como é devido por falta de esforço para resolver dificuldades de perícia de logística o Charles de Belo Horizonte sou concursado para o cargo de especialista de educação ainda não nomeado portanto quero a minha vaga como direito lícito o Rodrigo Belo Horizonte saudações de todos e todas em Santa Luzia não houve concurso em 2017 para todos os conteúdos existem por exemplo mais de 10 cargos vagos de filosofia os concursados em outros municípios da metropolitana C serão nomeados onde houver esse tipo de situação e em municípios como Vespasiano que inaugurou duas novas escolas haverá nomeação de excedentes já que aumenta o número de cargos vagos Rogério de Belo Horizonte como falar em retorno ao trabalho presencial sem ao mínimo os profissionais da educação adquirirem imunidade com a segunda dose minha segunda dose está marcada para 9 de setembro fora que os números de contaminação pelos profissionais da educação de São Paulo cresceram 130% com a variante delta os nossos alunos estarão expostos e pesquisas recentes apontam a fatalidade entre 12 e 18 anos eu vou aproveitar Rogério deixa do seu do seu posicionamento aqui para fazer um esclarecimento pessoal eu tenho sido muito divulgado rede social serve para o bem para o mal tem sido muito divulgada uma falsa notícia de que os profissionais da educação não estariam aderindo à vacinação é mentira viu quero dizer que é mentira lamentavelmente nenhum governo do estado nenhum governo federal colocaram os profissionais da educação nas primeiras prioridades para vacinação a gente pede isso desde o ano passado e em janeiro desse ano nós apresentamos projeto de lei aqui na assembleia requerimentos pedindo para priorizar a vacinação dos profissionais da educação e aí há uma falsa ideia de que os profissionais da educação não estariam comparecendo para a vacinação isso é falso isso é mentiroso faz parte de uma campanha difamatória permanente dando a falsa ideia de que os profissionais da educação não querem trabalhar nunca pararam de trabalhar durante a pandemia nunca pararam de trabalhar aliás eu estou para dizer que trabalharam mais durante a pandemia pagando do seu salário porque o estado não forneceu nada para pagar sua internet para pagar a conta de luz para criar para pagar o computador para pagar um celular para 20, 30, 40 grupos de whatsapp que ele passou a participar então é falso os historiadores ainda vão nos explicar como um país trata tão mal e faz essa campanha difamatória contra os seus profissionais da educação contra as suas professoras então quero quero alertar vocês porque aí ficam dizendo aquilo que não é verdade então é falso todos nós queremos vacina todos nós defendemos vacina todos nós precisamos de vacina nós não queremos morrer por uma pandemia que já tem vacina é vantuiu de contagem é ele está reclamando da conexão né que não deu para ouvir muita coisa a Sara a Sara de Licínia a Sara está falando aqui o que eu queria falar também a nomenclatura mudou mas a situação absurda irregular é a mesma de contratado para convocado é sabido que os convocados atualmente são os mesmos contratados por tempo de trabalho por designação é por isso Sara que eu nem mudo a nomenclatura continua as pessoas continuam na mesma precariedade mesmo o Patrick de Conceição do Rio Verde eu já falei a sugestão das 1300 nomeações Rubelita de Rubelita pretinha antes de nomear faço uma análise em todas as escolas eu poderia aposentar se ampliasse o cargo ela já trouxe a situação dela aqui meu nome é Tamires de Itaúna professora de educação física e aguardo nomeação estou em terceiro lugar outro ponto a se levantar é a questão da municipalização esse é um ponto importante viu Ana caso ocorra ela continua haverá diminuição de demanda como ficará a situação dos professores que aguardam nomeação e também Ana tem uma questão que nos debates de audiência pública o governo tem muito dito que os direitos dos servidores efetivos estão preservados o governo tirou o primeiro direito que é o direito de remoção nós tivemos muito problema com o direito à remoção das professoras dos anos iniciais se você puder levar essa demanda eu ficaria grata porque elas tiveram dificuldades no seu direito de mudar de ser removidas mesmo existindo os cargos no outro município essas aqui eu já falei eu acho que já fiz a leitura de todas então eu vou passar para as suas considerações e ao final eu vou fazer os encaminhamentos aqui com você a palavra Ana ok eu anotei aqui o caso de Robelito não tem como trazer a informação agora porque fui pega de surpresa mas me comprometo a trazer informação sobre ampliação de carga horária posso trazer posso mandar diretamente para você deputadas assim me dirigir quanto a sugestão uma coisa que mais me chamou atenção aqui que eu anotei foi exatamente a sugestão das nomeações em lotes maiores maiores quantidades e até o mês de dezembro na verdade não é uma questão de queremos fazer lotes maiores ou menores realmente estamos adestritos da capacidade de realização dos lotes e houve uma reunião conjunta Secretaria de Estado de Planejamento e Secretaria de Estado de Educação para verificar a melhor forma e daí a conclusão dos três lotes de nomeação em setembro outubro e novembro porém nada impede obviamente que a Ana já está aqui representando Secretaria de Planejamento eu como educação já estamos com a sugestão anotada para verificar se há uma possibilidade né Ana a gente pode conversar havendo possibilidade nada nos impede sim de realizar vai depender efetivamente de uma conversa que podemos ter nos próximos dias então fica aqui anotado o recado e a sugestão de que essas nomeações aconteçam eu queria deixar claro aqui para vocês eu tive aqui a informação nesse período aí que eu não estava com a fala eu quis entender aqui esse número e me alertaram que para algumas questões obviamente não significa que não faremos mais nomeações nesse sentido porém eu fui informada aqui das 30 mil vagas e é bom que vem esse requerimento de informações detalhadas e a gente faz questão de informar e de detalhar esses números o próprio deputado Betão se não me engano disse do interesse sim em ver esses números reais isso é importante que fique bem claro nós temos nesse número de 30 mil nós temos mais de 8 mil cargos que são de cargo horário inferior a quatro aulas e que não nos permitem por exemplo fazer nomeação então é bom só que fique claro mesmo que não é querer fazer nomeações ou não estamos fazendo e aí pegar o número maior dizer que o Estado não está fazendo essas nomeações nós temos algumas limitações numéricas e de detalhes por exemplo quando a gente tem 7, 8 mil cargos inferiores a a quatro aulas que não nos permitem realizar nomeação entretanto há um número ainda considerável sim de convocados que podemos substituir por nomeados por servidores efetivos então eu quero mais uma vez registrar o interesse da Secretaria alguém questionou aí também nesse meio tempo que essa questão das nomeações seja uma questão que demande o debate ou negociações não quando a gente diz de voltar a debater ou a negociar no início do ano as novas nomeações a gente não está dizendo que dependa desse debate a gente está dizendo exatamente de adequar as nossas necessidades as possibilidades reais de nomeação né Ana então a gente quando quer retomar isso no início do ano é para a gente ver condições atualizadas que podem e nós temos essa esperança né que no início do ano tenhamos novas condições de trabalho né Ana para que a gente possa quem sabe fazer ou lotes maiores ou em menores intervalos a gente não sabe o que a gente vai vivenciar no mês de janeiro fevereiro mas nada impede que a gente retome as nomeações não havendo uma correlação entre a negociação e o número de vagas a serem aprovadas para nomeação é isso que eu queria deixar muito claro porque fica parecendo que a gente demanda que para que aconteça tem que haver uma negociação nesse sentido nós temos limitações e temos que observá-las para podermos realizar todas as nomeações não compromisso que eu trago em nome da Secretaria do Estado de Educação que é o que eu posso fazer é que há o interesse sim em ampliação dessas nomeações para além das oito mil acordadas principalmente das duas restantes para cumprimento do edital que é o que legalmente estamos adescritos não nos limitando a esse quantitativo das vagas do edital compromisso firmado aqui de interesse da Secretaria de Educação de levar a discussão adiante maiores detalhes dos outros questionamentos que foram feitos aí eu não vou saber explicar o que importa dizer aqui que também um questionamento feito sobre cargos nós faremos as nomeações de PEB que nós temos agora eu acho se não me engano ainda alguns cargos de especialista remanescentes se ainda houver eu não tenho aqui o número para cumprimento do edital faremos mas o lote os três as três mil vagas são na sua grande maioria de professores são de PEB que exatamente por já termos cumprido praticamente todo o quantitativo previsto em edital de especialista de educação básica ok? ok eu vou agora então compartilhar com quem está nos acompanhando os requerimentos que deram os requerimentos que eu estou apresentando resultado do debate realizado aqui hoje que serão discutidos e votados em outra reunião de modo que nós possamos dar sequência aí as nossas discussões em relação às nomeações do concurso público e realização de novos de novos de novo concurso então vejam seja encaminhado a secretaria de estado da educação pedido de informações para que sejam apresentados os dados relativos ao quantitativo de servidores da educação que estão afastados preliminarmente por ano que estão aguardando a publicação do ato de aposentadoria pelo estado isso tem um forte impacto até porque essa demanda de que o estado está quase dois anos sem realizar ou mais de dois anos sem realizar publicação de aposentadorias é grave e isso deputado Betão gera um grande passivo para o estado porque tem direitos que são reconhecidos e são pagos quando da aposentadoria do afastamento enfim nós estamos com problemas sérios de algo que é direito da pessoa a pessoa trabalhou a vida inteira e não consegue aposentar e a informação que eu tenho que tem mais de dois anos que o estado não faz a regular publicação das aposentadorias então esse é um primeiro encaminhamento e isso impacta exatamente em sabermos a real situação de cargos vagos do estado porque enquanto as publicações de aposentadorias não são feitas o cargo não é considerado vago o outro encaminhamento é a pedido de providências para que seja realizado um novo concurso público para o quadro de servidores da Secretaria de Educação bem como a apresentação de cronograma de nomeações para os candidatos aprovados no edital do concurso da Secretaria número 7 de 2017 conforme debate realizado na audiência pública aqui hoje o outro encaminhamento é o pedido para que sejam apresentados os dados do quantitativo de contratos temporários e convocações na educação básica discriminando as situações por natureza cargo vago substituição função pública emprego público conforme o debate realizado aqui nessa audiência e um último requerimento é para que a Secretaria aí vai para a CEPLAG para que a CEPLAG possa nos informar qual é a estrutura necessária para que ela consiga dar prosseguimento a um número maior de nomeações de concurso público porque dizer que não pode nomear porque a estrutura da CEPLAG é insuficiente para a gente é insuficiente eu quero consultar o deputado Betão para suas considerações finais deputada Beatriz satisfeita com os requerimentos que foram apresentados e que só aguardar que as informações sejam as mais breves possíveis para a gente poder ajudar a encaminhar esse processo de efetivação obrigado obrigada deputado quero agradecer então a Ana Cleide Ávila que aqui representou a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão Lúcia Barreto agradecer a Ana Costa Rego Subsecretária de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Educação que aqui representou a Secretária de Educação Júlia Santana agradecer a Denise de Paulo Romano que aqui representou a categoria coordenadora-geral do SINJUT Minas Gerais me permitam finalizar deputado Betão com uma com um posicionamento que tenho certeza que vossa excelência partilhará de repúdio e insatisfação diante de um poste que nos chegou direto de Poços de Caldas onde foi anunciado a volta às aulas as aulas presenciais para nossa surpresa um jornalista escreveu o seguinte com ou sem alunos o trabalho vence a preguiça de uma classe que só arruma desculpas coisa boa quer dizer deputado a forma como determinadas pessoas se comportam a informação que nós tivemos no nosso gabinete é que se trata inclusive de um jornalista na cidade ela é deplorável quando uma sociedade através dos mais diferentes cidadãos e cidadãs não consegue respeitar os profissionais de educação e mostra que um despreparo e um desconhecimento com a falsa ideia de que durante a pandemia os profissionais da educação não tivessem trabalhado ao contrário trabalharam muito trabalharam além da sua jornada na verdade nós somos uma das poucas categorias profissionais que tem um trabalho que supera a jornada remunerada não é reconhecido pelos patrões tanto estado quanto municípios e ainda assim a categoria pelo seu compromisso com a educação não deixa em nada a desejar o trabalho realizado seja presencialmente ou remotamente então eu quero me solidarizar aos colegas de profissão de poços de caudas diante desse ataque absurdo dessa forma pequena de enxergar a sociedade repudiar esse comportamento ele demonstra aí uma dinâmica daqueles que não respeitam a educação e que não entendem a necessidade da gente superar a barbárie pela educação ao contrário pessoas que escrevem isso se aproximam mais da barbárie em deprimento da civilização então eu abraço aos colegas de profissão de poços de caudas e digo a vocês o nosso muito obrigado pela profissão que vocês exercem pela profissão que vocês exercem e por tudo que vocês fazem em defesa da educação apesar dos governos que sistematicamente nós enfrentamos esse debate da pandemia ele tinha que ter sido feito de outra forma você tinha que pactuar e construir com os profissionais da educação protocolos retornos dimensões a rede estadual é um exemplo mas muitas redes municipais também são exemplo da ausência de um processo sério de diálogo gente educação não tem outra forma de fazê-lo se não pelo diálogo a imposição de regras não cabe num processo tão democrático plural e civilizatório como educação então quero deixar esse meu posicionamento público o meu abraço e minha referência aos profissionais de educação do município de Poços de Caldas deputado Betão por favor quero também deixar minha solidariedade aos professores de Poços de Caldas e também aos professores de Juiz de Fora e outras cidades na Bia que a gente tem assistido pessoas que tudo indica não tem o mínimo conhecimento da vivência dentro de uma escola dentro de uma sala de aula e que aproveitam esse processo para atacar os profissionais de educação que como muito bem você disse são profissionais que não pararam nenhum momento tanto na rede pública quanto na rede privada um desgaste absurdo com essas aulas remotas e agora tentativa de presencial e sempre presencial os relatos que nos chegam também é mais complicado então são são declarações que nós devemos refutar a todo momento como profissionais da educação e não permitir que essa mentira e essa discussão negacionista prevaleça na sociedade nós estamos vivendo um momento muito particular um momento novo é verdade que os índices de mortalidade da pandemia e os índices de infectados estão caindo mas lembre-se nós estamos ainda em um patamar muito superior aos piores momentos do ano de 2020 então todo cuidado é necessário obrigado pela Ana Costa Ana Cleide e Denise Romana Obrigada deputado obrigada as nossas convidadas e saibam que aqui na comissão de educação será sempre essa trincheira de defesa dos nossos colegas de profissão nesse momento aqui são uma professora e um professor deputado professor Clayton também professor então sempre sempre nós faremos a defesa da nossa categoria de uma educação pública de qualidade agradecer então a Denise Romano Ana Costa a Ana Cleide cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos informa que os desdobramentos bem como apresentações feitas durante essa reunião ficam disponíveis no site da Assembleia Legislativa determina a lavratura da ata convida a categoria a participar de um debate na comissão de administração pública que vai acontecer hoje a partir das 14 horas para debater o cronograma do pagamento de férias prêmio outro direito fundamental conquistado pelas pessoas é que o governo do estado não tem honrado e nós faremos o debate as cobranças necessárias determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos e nós iremos o público é que a gente que vai acontecer a gente é que vai acontecer